A moeda digital brasileira, apelidada como DREX, já vem há alguns meses na sua fase de testes. As coisas estão evoluindo e é possível que no começo de 2025 comece os primeiros testes com a população real, pelo menos em pouca escala, para ver como é que isso vai funcionando até a ampla implementação esperada em 2026. E alguns dos seus maiores proponentes esperam que talvez vá substituir todo o sistema financeiro até o final da década de 2020. Ela traz algumas inovações financeiras, do ponto de vista de você trazer todos os sistemas de pagamentos e de depósitos e tudo do sistema financeiro para um ambiente de blockchain, que tem os seus benefícios do ponto de vista de eficiência, remoção de intermediários, visibilidade nas transações a todo momento, mas por outro lado traz muito maiores poderes para as autoridades, notavelmente aqui o Banco Central, que seria o juiz final, que poderiam simplesmente, em um apertar de um botão, decidir quem participa desse sistema, quem está fora, para que alguns fundos podem ser utilizados. Poderia de dizer que alguns fundos só podem ser utilizados dentro dos próximos seis meses, dentro de tudo que você imaginar para um verdadeiro dono de um banco imobiliário. Notavelmente, todo esse poder excessivo que daria a um agente do Estado traz muita preocupação, que muita gente alega que isso seria uma remoção de direitos e liberdades garantidas que as pessoas deveriam ter. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar, no básico, um pouco mais sobre o que é o Drex, em que estágio estamos atuais, o que se espera ao final e quais são os riscos que tem nessa nova inovação financeira que o Banco Central está implementando. Então o Drex, o que é que ele é? Ele é uma moeda digital. A ideia é que o real que a gente tem hoje, ele seria o real, só que em um ambiente digital. A grosso modo, se você entende sobre blockchain, é na verdade trazer todo o sistema financeiro para uma blockchain. Tudo vai funcionar ali dentro. Para o usuário, hoje, não mudaria muito, porque a maior parte das pessoas, ou há um grande número de pessoas que já estão utilizando o Pix, que já estão utilizando as suas contas, tem um aplicativo no celular, então no dia a dia para a grande maioria das pessoas não mudaria muito, mas traria diversas mudanças, benefícios e prejuízos ao longo do tempo. Mas de uma maneira visual é muito parecido como é hoje, onde você tem um comprador que tem a conta no Nubank, tem um vendedor que tem a sua conta lá no Santander, e um vendedor quer vender a sua mercaderia para um comprador, e aí precisa ter um sistema de intermediação no meio. A grande diferença é que aqui teria o sistema em blockchain da Hyperledger, que é a blockchain que será utilizada por isso, e quem dita as regras finais para esse sistema é o Banco Central Brasileiro. Mas a grosso modo, o Infomoney tem um artigo bem legal, o que é o Drex? Ele é a moeda virtual do Brasil. O seu valor é igual a um para um com o dólar. Você teria um token ali representado em forma de Drex, e ele valeria um real, e criado e regulado pelo Banco Central Brasileiro. Ele é uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, então é uma moeda criada, emitida, e ficará sob a custódia do Banco Central. A cotação frente a outras moedas será a mesma do real de hoje. A distribuição para o público será intermediada pelos bancos, como é feito hoje, e promete maior segurança jurídica nas principais transações e compartilhamento de dados. Uma das coisas que eles querem dizer que trará benefício é que, por exemplo, hoje quando você vende um carro, há um ponto que você precisa confiar que após fazer o pagamento do carro, o vendedor vai te entregar um carro. Então, muita gente pode cair em golpes. Eles estão dizendo que com o Drex isso não seria possível, porque com o Drex, lembra, se está em uma blockchain, você pode colocar contratos inteligentes, se o vendedor não entregar o carro, ele não recebe o depósito. Então, é uma maneira de reduzir também a confiança entre compradores e vendedores, de não precisar ter confiança, muito ao espírito das criptomoedas. O Drex, o acrônimo, vende D de digital, R de real, E de eletrônico, e o X, porque eles queriam botar alguma coisa de modernidade. Qual é o objetivo que o Banco Central tem com isso? É ali, apesar que ele não diz com todas essas letras, é eventualmente acabar com o papel moeda que tem os seus custos. É bastante caro para o governo lançar isso. Só que, por outro lado, com o papel moeda, ele não consegue controlar quem está trocando de mão em mão. Se tem algum imposto que ele pode cobrar ali com o Drex, seria na fonte, certo? Coisas a mais que a gente pode comentar. Como vai funcionar o real digital e quais são as principais vantagens? Ele, na verdade, é simplesmente, quando você tem um depósito em um banco, você tem dinheiro com um banco, o banco pode tokenizar aquilo, certo? Então, ele, na verdade, vão ser depósitos tokenizados. Você recebe um token na sua carteira digital. Essa carteira digital criada pelos próprios bancos. Outros benefícios é... Cadê que ele fala aqui? Troca de titularidade do veículo pelo celular. Então, bastaria ter um celular para isso. Investimento e resgate de fundos e produtos financeiros com maior agilidade. E pode ser feito a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Compra de pequenas participações de imóveis fracionados. Então, você pode fracionar investimentos que antes precisavam ter grandes quantias. Pode comprar títulos públicos a partir de R$1. Então, reduz os mínimos. Uso de ação como garantia para tomar empréstimo. Então, você poderia... Você, na verdade, estaria tokenizando toda a economia. Se eu tenho ações e investimentos ali dentro, eu posso botar ela como garantia para pegar um empréstimo, por exemplo, na minha instituição financeira. E a instituição financeira vai dizer. Se você não pagar, ela vai lá e te confisca aquelas ações. Então, trazendo maior inovação financeira. Empréstimo com dinheiro carimbado, estimulando ofertas de créditos setoriais. Operações de DeFi, que poderia acoplar com outras plataformas, dentre uma série de outras coisas. Para o governo como um todo, tem aqui uma parte que ele fala, facilitar a tributação. Lembra, o governo brasileiro é muito faminto para aumentar os seus impostos. Então, aumentaria o rastreamento do dinheiro, redução do papel moeda para aumentar a tributação. Aumentar os cofres públicos. O real digital será uma criptomoeda? O InfoMoney diz que não. Porque uma criptomoeda com Bitcoin e o Ethereum diz que eles têm o seu valor, que ele flutua. No caso aqui, eles seriam uma stablecoin, um para um, com o real. Qual é a diferença entre o Pix e o real digital? O Pix é um sistema de pagamento. Hoje você tem sua conta no Nubank, você utiliza o Pix para enviar esse dinheiro para um outro lado. Enquanto que o real digital, ele é essa plataforma, é todo o ecossistema ali que vai ser utilizado. No caso, o Drex, para botar isso em blockchain. A grande diferença, mais uma vez, na blockchain do Bitcoin, ela não precisa de permissão. Você consegue enviar os seus Bitcoins para um lado e para o outro sem pedir permissão a nada. Aqui você teria que ter a graça, a permissão do Banco Central brasileiro. E esse aqui é um grande problema, porque com o aumento do autoritarismo mundial, onde se você fizer uma crítica a um presidente, os legisladores, seja quem for um juiz, pode dizer que você está cometendo crime de ódio, você está tentando contra a democracia, logo você vai sofrer uma penalidade e aí pode ir lá diretamente no Banco Central e bloquear as suas contas, por exemplo. Ou, por outro lado, o governo brasileiro poderia dizer, você não pode mais comprar Bitcoin mesmo. Não vai ter essa possibilidade, nenhuma empresa agora pode vender Bitcoin e aceitar Drex. Já pensou isso? Então, a janela para comprar Bitcoin está fechando-se. Está fechando. Para o projeto piloto da criação do Drex, foram selecionadas 16 empresas. O nome aqui você pode olhar, Bradesco, Nubank, Banco Inter, BTG, XP e assim por diante. Quando será lançado? O projeto piloto já começou desde abril de 2023. A final de 2024 eles já estão passando agora para a segunda etapa e espera-se que no começo de 2025 terá os primeiros testes com a população, talvez com algumas poucas pessoas. Que tipo de testes eles já têm feito? Sessão de recebíveis, crédito colateralizado em CDB. Ah, então você pega o CDB, deixa ele em garantia e você consegue emitir um crédito através, utilizando o blockchain, tokenizando isso. Otimização de mercado de câmbio, dentre outras coisas. Uma coisa interessante, notícia aqui de outubro, certo? Lá no valor. Então o coordenador do Banco Central fala espero que o Drex um dia substitua o atual sistema de transferência de reservas. Sistema de transferência de reservas, ele tem as suas ineficiências, ele requer alguns intermediários, é lento, é caro. O Banco Central quer acabar com isso. Essas transferências de reservas sendo feitas de maneira de blockchain, ele é instantâneo e ele não precisa ter a confiança entre os dois ali dentro, porque ele vai pela blockchain garantido pelo Banco Central. Mas eu leio isso aqui como a ideia dos idealizadores aqui do Drex é acabar eventualmente com todo o sistema financeiro que a gente tem e utilizar apenas o Drex no futuro. Outra notícia aqui. No final do ano passado, Caixa estuda pagar Bolsa Família e seguro-desemprego com o Drex. Agora pensa o seguinte, se você é um beneficiário do Bolsa Família, você poderia apenas receber ali com o Drex. Isso te coloca em completa submissão ao Estado. Você está dependendo para receber aquilo ali. E se você, vamos supor, criticou o governo no Instagram, o governo vai falar, ah é, então eu vou cortar aqui o teu acesso ao Bolsa Família. André, mas isso já poderia ser feito hoje. Na teoria sim, só que aqui facilitaria muito mais de ser feito, porque bastaria ir direto do Banco Central. Olha ali. Outra ponta aqui. Então a estimativa é que ele seja lançado para a população a partir de 2025 de forma escalonada. Então ele vai em fases. Já existem diversos países que têm isso, eles estão em fase de implementação. A China é um dos que está mais avançados, junto com a Índia. O Brasil, muito embora tenha esse projeto piloto, que ainda está sendo criado, a perspectiva é que nos próximos meses seja implementado na economia. Agora, um dos grandes problemas é como é que fica a privacidade. Se você está dentro de uma blockchain, muito embora permissionada, que é da Hyperled, na teoria as pessoas poderiam ver todo o seu dinheiro em conta. Então existem três alternativas, que é um conteúdo mais além aqui, para a parte de privacidade. Uma é você poder utilizar, cadê? Ele fala aqui de Zero Knowledge Proofs. Então isso já é um tipo de tecnologia bastante utilizada em blockchains. Você vai pegar blockchains como a própria ZK-Sync, onde você não necessariamente precisa revelar todas as informações que você tem de uma parte da negociação para o outro. O próprio algoritmo garante essa segurança. O outro é um sistema de privado, mantém dados criptografados. Então ele tem um contrato inteligente que ele consegue trazer alguma camada de privacidade ali dentro. Certo? Então esse é o momento que a gente está na discussão atual para saber como é que vai ser a prática de privacidade implementada pelas instituições e os bancos para não revelar esses dados das pessoas para o público como um todo. Mas o governo saberá sobre isso. E a terceira e última opção é que ele terá um firewall dos bancos. Então a blockchain pública ela teria as informações criptografadas dentro do próprio banco ali dentro. Aí a gente entra aqui nos problemas. Banco Central revela que poderá travar saques com real digital e congelar dinheiro se necessário. Está gostando desse vídeo? Já deixa o like aqui. Se ainda não é inscrito no meu canal estou começando a fazer conteúdos novamente. Já clica no botãozinho para se inscrever ali dentro. E bota aqui embaixo. É a favor ou contra o Drex? Só para deixar o ranking melhor desse vídeo mais à frente. Banco Central revela que poderá travar saque com real digital e congelar dinheiro se necessário. Moeda digital emitida pelo Banco Central do Brasil terá algumas diferenças quando comparada com as criptomoedas tradicionais e herdará regulamentos e características do real original. Então na teoria se vem uma ordem judicial o banco vai direto no Banco Central ou vai lá no Nubank ele vai lá e congela a tua conta. Só que tem todo um trâmite de passar alguém e pedir a um juiz para fazer isso o juiz avaliar e dar a conceder ou não conceder essa ordem para bloquear ou não bloquear esses fundos. Aqui não. Você iria direto. Então o governo na teoria precisaria de juiz mas são todas organizações do governo o cara que representa o Banco Central pode ser um aliado do presidente da república do governador seja o que for e simplesmente exercer um tipo de pressão para bloquear travar saques com real digital. Certo? Então esse é um dos problemas que muita gente vê também mundo afora. Uma vez eu participei em um congresso de criptomoedas aqui na Suíça e um dos participantes do Banco Central Suíço estava lá e eles fizeram exatamente essa pergunta aqui. Ele falou olha, as CBDCs elas têm alguns benefícios mas traz um incentivo muito perverso que obviamente que quem controla e quem emite isso são entidades do Estado. Então ele imagina se fosse um senador da oposição por exemplo se ele está fazendo críticas ferrenhas ao presidente da república ele poderá ter de maneira muito mais fácil as suas contas bloqueadas. André, mas já existe isso e já viu casos como o Marcos Duval ocorrendo isso. Sim, só que ele precisou passar publicamente por um ministro da Suprema Corte e fazer isso. Aqui você está encaminhando diretamente no sistema financeiro e poderá ser aplicado de maneira muito maior para todo mundo com apenas um botão. Como que está hoje a implementação das CBDCs no mundo? Então a grande maioria dos países no mundo ou estão na fase de pesquisa ou já estão com um protótipo já começaram a implementar um projeto piloto já lançaram ou foi cancelado. Certo? Então quais são os que já foram lançados? Existem três países um é a Nigéria tem um aqui em Bahamas onde já foi lançado aqui ó da Jamaica e Bahamas. Cadê? Bahamas ver se eu consigo pegar aqui já foram três países apenas três pequenos. Certo? A Nigéria é um país que sofre muito com inflação desvalorização da sua moeda já lançaram lá. A Índia ela já tem cerca de cinco milhões de pessoas utilizando o seu protótipo aqui ó foi notícia de setembro desse ano e os Estados Unidos que é a maior economia do mundo em maio desse ano a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que proíbe o lançamento de uma CBDC justamente por forte preocupação da intervenção do Estado nas liberdades e direitos das pessoas. O maior país do mundo rejeitando a ideia de ter uma CBDC. Então mostra efetivamente que existe uma preocupação real de que como essas inovações financeiras possam ser utilizadas pelo governo para remover essas liberdades e direitos garantidos das pessoas. O que vai acontecer no futuro eu não sei mas sem sombra de dúvidas uma coisa que é importante talvez você nunca precise recorrer a uma liberdade talvez o governo ou alguém ou alguma entidade de governo nunca venha a você e eu espero que não venha mas a gente já está vendo diversos casos e não é só no Brasil em vários países onde medidas autoritárias estão vindo para remover a liberdade ou alguns dos direitos das pessoas em prol de salvar a economia a democracia em prol de combater os crimes de opinião e assim por diante. Então a gente vive num mundo onde isso está acontecendo cada vez mais e ter a possibilidade de você se resguardar de um potencial ataque contra você é importantíssimo. Quais são as principais maneiras que você pode fazer isso de maneira legal tá? De maneira legal não é legal fazer isso uma é Bitcoin sem sombra de dúvidas já se provou como uma 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 criptomoeda no caso super segura do ponto de vista da sua rede que nunca foi hackeada o seu sistema nunca caiu descentralizada com adoção mundial só que muita gente pode dizer mas eu não quero essa volatilidade do Bitcoin existe uma outra maneira que você pode se expor em stablecoins como no caso o SDT que vai ter os seus riscos ele é criado por uma empresa centralizada chamada Tether então existe um risco de centralização ali dentro muito embora a Tether já acumula mais de 82 bilhões de dólares de dinheiros depositados ali dentro e o seu token o SDT é adotado mundialmente e amplamente principalmente em países onde tem grandes problemas financeiros a terceira possibilidade é você ter uma conta diretamente em uma instituição financeira fora do Brasil 100% fora do Brasil Andrei eu gosto muito de utilizar essa instituição o que você acha dela? se essa instituição ela tem algum tipo de ligação com o Brasil se um dos seus principais investidores é uma empresa no Brasil se ela tem CNPJ no Brasil ela vai seguir as regras do Brasil e ela vai acabar sofrendo algum tipo de pressão se acharem necessário vou dar um exemplo tem um presidente que ele tem uma conta lá no Banco do Brasil em Miami olha está em Miami está protegido não se esse político se tornar um rival da situação lá ele pode exercer pressão para o Banco do Central ou Banco Brasileiro lá em Miami fechar ou bloquear a conta seja o que for por muito embora em Miami é uma outra jurisdição mas ele pode simplesmente dizer fecha essa conta e isso aconteceu exatamente com o Bolsonaro ele tinha uma conta no Banco do Brasil acho que em Miami e o Banco do Brasil mandou fechar a sua conta alegando que não disse exatamente o que era alegando questões de compliance aqui não comentaria muito mas para bom entendedor meia palavra basta então ter a conta mesmo instituição financeira em banco suíço 100% suíço é uma das maneiras que a gente faz aqui na Nose Wealth então nós trabalhamos com famílias de grande patrimônio a partir de um milhão onde a gente ajuda na construção de portfólios onde a gente ajuda na gestão dos ativos dos investimentos justamente para buscar ter esse tipo de internacionalização do seu portfólio para se proteger de todas as mazelas no Brasil um esse ponto é a proteção dos ativos outra é investimentos com maior potencial de lucro pelo seu histórico e a gente vê muito mais em ativos fora do Brasil do que no próprio Brasil onde os retorços têm sido muito baixos digamos assim então se você se enquadra nesse perfil tem mais de um milhão quer conhecer uma consultoria financeira que te ajuda a investir mundialmente dá uma olhada no link da descrição onde eu falo mais sobre a Noze Wealth muito bem meus queridos o que vocês acham do Drex é uma inovação financeira ou algo a ficar preocupado escreve aqui nos comentários mais uma vez se gostou deixa o like e se inscreve no canal um abraço e se inscreve no canal